Boa noite. Olha só, eu vim aqui fazer mais um vídeo, mais uma ideia que eu tive. O que acontece? Você às vezes quer comprar uma plantinha porque fica cara, não tem como comprar um vaso de vidro porque a vaso de vidro também é muito cara. O que você pode fazer? Simplesmente pega o arranjozinho do autório, olha só. Pega uma vasinha de sorvete de plástico azul pequenininho, olha aqui. Vem aqui e coloca. Quem olha de longe não parece que é o vasilho de sorvete. Aqui também é branco a mesma coisa, olha só. Aqui são dois pezinhos de antúrbio, está vendo? Você vem aqui, coloca aqui e decora a pia com ele. Ah, não tem desculpa a não ser que fica tudo decoração cara. Você pode decorar com uma coisa simples. pega uma vasilha de sorvete, uma coisa simples que você tem em casa, que não vai nem jogar fora, o meu bem te agradece. E vem aqui e coloca o seu antúrbio, a sua plantinha. Pode pôr outras plantas de água também, pode pôr também jiboia. Vou fazer também um vídeo colocando jiboia também dentro dessa vasilha de sorvete também. Também fica muito bonitinho para decoração. Olha, que graça que fica. Aqui também tem aquele vídeo anterior das cebolinhas que eu fiz, a hortinha de cebola cultivada na água. Você quando vai no mercado, você compra aquele cheiro verde, vem a cebolinha, você corta ela aqui, como é que é? Você corta para usar, deixa eu pegar aqui. Cortou, né? Isso, usei a parte de cima, coloca na água, olha o que acontece. Ela começa a brotar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, tá vendo? Usei essa parte aqui. Olha aqui, tá vendo? E aqui, olha, outro brotinho. Aí vai brotando e você vai usando, tá vendo? Vai tirando, vai cortando e ela vai brotando. Olha o quanto brotinho. Já deixo aqui na pia, para fazer os temperinhos que eu uso sempre a cebolinha. Compre um vidrinho desse também barato, nessas lojas de 99, de utilidades de casas. E você pode pôr também, sempre também troca na água, que a água troca um cheiro. Ah, também um detalhe, não esqueci, sempre de estar limpando aquelas pelezinhas que ela tem aqui, você vai tirando, para não apodrecer, porque um cheiro de pôr é terrível. E aqui também tem aquelas espalhações lojas de mirim, que eu coloquei aquelas três vasilhinhas de porcelana aqui também na pia. Aqui do lado, aquele antulho vermelho, no jarro de vidro. Lembrando que esse antulho, gente, que tem mais de uns cinco ou seis meses que está com esse antulho aqui, que eu comprei e estão dando flores até hoje. Olha quantos meses tem. Ele está lindo. Lembrando sempre, tem que cortar as folhinhas secas e as folhas aqui, olha. Já está nascendo outra folhinha nova e aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, outra flor, está vendo? Aqui também, deixa eu mostrar aqui, esse novo, esse rosa, olha. Aqui já está amarelinha, olha, eu vou ter que cortar. Aqui também, a folhinha amarelinha eu tenho que cortar. Lembrando sempre, ah, tem gente que fala assim, ah, mas eu botei na água, minhas plantas morreram, olha só. Por que que morreu? Você tem que verificar o que que está fazendo. Primeira, você tem que estar sempre trocando a água, você tem que olhar e ver como que a água, que a água também, gente, ela apodrece a água. Então, lembrando sempre que esse é o filtrado, o água mineral, pelo menos as minhas, que eu coloquei a água de torneira, o cloro matou, entendeu? Então, agora eu só coloco o água mineral. Então, o que acontece? Pode ser também que deve ter ficado muito tempo, a água apodreceu e a bactéria matou a planta. Então, por isso que eu estou sempre verificando se a água está com cheiro, se está suja, se tem dengue. Olhou, tirou, lavou, joga uma agulha na raiz, pronto, troca de água. Essa aqui, principalmente, olha, essa aqui também. Não sei se tem uma ideia quantos meses ela tem, eu sempre fazendo isso. Essa aqui, olha, folhas de novas também, está vendo? Tem que sempre cuidar, o cuidado sempre é esse, é tirando a água, trocando a água. Sempre que você ver, como é que eu vou trocar a água? Viu, está suja, está com cheiro esquisito? Tira, lava, eu lavo sempre a vasilha também, tirou aquela água, fica aquela sujeira, pega o detergente neutro, lava a vasilha por dentro e coloca uma nova água, renova com a nova água, entendeu? Assim que eu tenho que dar a minha espante, não tenho morrido. Ah, tem medo de dengue, gente, só... Ah, é só você olhar, olha para a vasilha, vê assim como a lava e lava, gente, é simples assim, está vendo? Como é que fica linda? Eu estou apaixonada por essa rosa, gente, olha, olha essa aqui. Apaixonada por ela, de tão linda que ela é. Olha, muito linda, a rosa também, essa aqui, vermelha também, a branquinha também é um sono, né? Eu não sei qual que é mais linda, né? Na verdade é essa. Todas são lindas, amam todas. Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.